De acordo com a delegada Aline Simadon, essas 201 prisões aconteceram até o dia 29 de julho deste ano. Ano passado a gente teve 193 prisões no ano inteiro, então nós estamos com mais de 200 prisões no semestre. E pretendemos continuar assim que os crimes vão ocorrendo, vem acontecendo, as denúncias vão ocorrendo, e se for de gravidade, se for preencher os requisitos das prisões, a gente vai continuar requerendo. Prisões por crimes diversos. A gente teve bastante tentativa de homicídio, tivemos quatro homicídios no ano, por enquanto, aqui em Palmas. Todos que têm autoria, todas as pessoas estão devidamente presas. Nós temos bastante estupro de vulnerável nesse momento, então assim, chega o inverno, realmente começa a ter mais denúncias de estupro de vulnerável, o pessoal fica bastante em casa, né? E nós estamos atentos, polícia civil, e é um crime muito grave, e se necessário a gente vai representar pela prisão. A gente teve também a prisão de alguns furtadores aqui em Palmas. Isso aí é importante para avisar para a comunidade que a polícia também está de olho nesses furtos. Tivemos uma diminuição muito grande nos furtos e nos roubos aqui no município, graças à atuação forte da polícia civil e da polícia militar em conjunto. E a gente vai tentar diminuir também, diminuir os homicídios, né? Então, por quê? Porque a população está vendo que a polícia está atenta, né? Não existe mais impunidade aqui no município. Então, se tentativa de homicídio, os crimes mais graves, a polícia, nós vamos representar imediatamente pela prisão. A polícia civil de Palmas está em busca de um homem foragido. Oriundo da operação que a gente teve no mês passado, né? No dia 26, o nome dele é Alisson Bueno Pires, procurado suspeito pelo tráfico de entorpecentes, a associação para o tráfico, ele está foragido e qualquer informação que as pessoas tenham, né? A gente gostaria que divulgasse ou avisassem nós, tanto no Instagram da Polícia Civil, né? Que é a Delegacia de Palmas, no Paraná, como também no nosso WhatsApp, para que a gente possa capturar. O WhatsApp da Delegacia de Palmas é o 46-3262-3787. E também pode vir pessoalmente aqui na Delegacia, nós atendemos muito bem, não tem como divulgar os dados das pessoas que denunciam, então é bem sigiloso e seguro, e a gente conta com a ajuda da população. E aí